Tudo é tão bom, e azul, e tão como sempre Teus olhos piscam de repente, o sonho As coisas são assim, quando se está amando As poucas não se deixam e eu se encontro Um dia feliz, às vezes é muito raro É, falar é complicado, é uma canção Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo cantar junto Tudo se torna claro Pateticamente falido E o coração dispara Se eu vejo o teu carro A vida é tão simples Mas dá medo de tocar As mãos se procuram sós Como a gente mesmo quis Um dia feliz, um dia feliz Um dia feliz, às vezes é muito raro É, falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo cantar junto Um dia feliz, às vezes é muito raro É, falar é complicado É, falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo cantar junto Eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo cantar junto Obrigado.